Mas pra você, voltando ao assunto de tem que ter cu, é um assunto bom assunto? Tem que ter cu, tem que ter Até hoje, pra você, assim, se você vai se relacionar com alguém, tem tem que fazer a nova Na minha vida social, sim, tem que ter Se o cara sair com você, vai ganhar um cu? Vai! Porra, mas isso é bom demais Você já sabia que vai ter cu? E se ele não saber comer um cu, eu ensino Puta que pariu! Cara, é pra casar! Que mulher, gente! É pra casar! Que mulher! Zoteira? Eu sou! Como é que dá solteira? Um cu deixe dando sopa! Porque geralmente, o casado mesmo tem que convencer, porque assim, comer o cu dá um trabalho, né, teoricamente Porque, mano, não é só botar ali tem que ter um negócio, sair e falar vai de qualquer jeito, agora você não, né tipo assim, mano, vamos de cu vamos lá, anima, anima aí Isso! Mesmo num sexo ali rapidinho, é um cu rapidinho ali, uma rapidinha Essa questão da rapidinha é é muito complicada Ah, você não faz rapidinha? Então Na minha vida social, eu não consigo fazer uma rapidinha Ah, é? Eu não dá O que é uma rapidinha pra vocês? Eu acho que a mais rápida que eu fiz foi 45 minutos Tá, porra! Você tá fudendo ou tá indo no Tomorrowland? Na micareta Não, porque eu não consigo, gente Eu acho que tem que rolar o oral Tem que rolar a, né, a bucetinha antes do cozinho Tem que ir pro cozinho Tem? Tem que ir pro cozinho E o custo não se come rápido, gente Não Uma 45 minutos Ah, o cara tem que aguentar Mano, é, mano Você só sai com o crossfiteiro Mano, o crossfiteiro não aguenta Que? O crossfiteiro não aguenta O crossfiteiro não aguenta seu cu? Não, o crossfiteiro não aguenta 45 minutos Goza antes Ah, não, para? Para, goza antes Aí quer acabar, quer descansar Crossfiteiro não tem essa resistência Eu acho que, cara Na minha vida social O cara tem que Tipo, ele pode até gozar antes Mas ele tem que continuar firme Mas quem que aguentar 45? Vamos lá Vai gozar e ficar de pau duro? Aguenta Qual perfil? Qual perfil que o Sueli fala? Esse aguenta? Perfil de dominador O cara que é dominante Qual de nós três você acha que aguentaria mais tempo? Ele Lê, lê Tem cara de... Tem cara de... Comedor de cu, hein? Porque ele não deixou a mina comer o cozinho dele Apagado, eu vou ensinar O que vocês querem saber? Mestre E o que aguenta menos? Para mim... Você Ei, caralho É ló Sniper, é tiro certo Espini Gonzalez Para mim, menos de 45 eu nem começo, gente Tá certo Por favor, nem me faça perda de meu tempo Eu já sou um palme hoje Três minutos, tá pronto Três minutos, tá mole Olha, eu acho que esse lance de três minutos Quatro minutos Só se for uma brincadeirinha Não, nem chamo de rapidinha Tipo, uma brincadeirinha Uma provocação Uma provocação Mas que rola muito em fetiche de dominação Tipo, vamos fazer agora Tá Nem sei se eu posso falar Ela olhou brava para mim Eu fiquei com medo Não vou mentir Pode falar Pode falar tudo Pode falar o que você quiser Tipo, vamos fazer agora Eu vou te leitar E você não pode se limpar Quem que fala isso para quem? Dominação, gente O cara fala isso para a mina? Dominação, fala Ou então, pode ser que a mina dominante Faça uma coisa assim no cara Olha, eu vou fazer você gozar agora Você vai ficar todo burrado aí E você vai se vestir assim E vai sair daqui assim E a gente vai para o rolô Assim Se você se limpar Vai ter um castigo Vamos votar no da menina O leitar O cara vai gozar Ela vai sair assim? Ou ele vai gozar nela Ou ela vai fazer ele gozar em si E aí depende quem é o dominante E vai botar roupa Vai botar roupa e vai sair sujo E vai pro rolê cheirando a candida Vai Vai Mas Vai Vai Vai, e aí? Mas isso é uma brincadeira De dominação Que claro que não é todo dia que acontece Mas gente Quem tem fetiche gosta Isso é uma brincadeira